Como projeto de cidadania, eles têm que desenvolver, pensar num projeto, no âmbito da cidadania não foi muito fácil, mas depois de muito se conversar chegámos então ao tema do ambiente e com isso portanto foi surgindo a ideia de se vir aqui à praia, portanto fazer a limpeza. Claro que já tínhamos pensado vir mais cedo, mas depois com todas estas questões da pandemia ou confinamento só agora realmente é que se encontraram as condições para vir aqui. Entretanto também consegui articular com a educação física e assim neste dia, portanto eles estão aqui e agora daqui a pouco vão também para o surf. Fazemos uma parte da limpeza e depois fazem também o surf em colaboração com a educação física. E pronto, é tentar um bocadinho sensibilizar para esta necessidade de proteger o ambiente e manter os espaços limpos, que é um dever de todos. Mas que infelizmente é o que se vê, não é? As coisas estão muito sujas, muito plástico. Para além da cidadania, também nós na escola temos o projeto Ecoescolas e portanto um dos temas também se prende com os resíduos e portanto também é mais uma forma de nós trabalharmos o projeto, ou seja, no fundo ao vir aqui e ao incentivar a limpeza e a proteção do ambiente, estamos no fundo a abraçar várias vertentes, não é? A cidadania, a parte também do projeto Ecoescolas, que na realidade também promove a questão ambiental, portanto tentámos um pouquinho e a nossa escola preocupa-se muito com isso, não é?